E hoje amanheceu tudo chato, amanheceu chato, foi ruim, que eu abri a porta e ela não tava lá esperando. Ela era caçadora, muito amorosa, determinada, teimosa também. Ela saía, a gente pegava ela na rua, trazia pra casa pra ela não sair mais. E aí depois ela já tava pedindo carinho de novo e se você vacilasse ela já ia se picar de novo. Ela já ia fugir de novo. Quando eu chegava na faculdade, cansado, aí abri o portão, ela pulava em mim, era massa, era foda. Ela era magrinha, mas era muito valente. E além de ser muito teimosa e sonsa, ela era sonsa. Quando ela fazia aquela carinha você não conseguia nem fazer mais nada, você se rendia. Eu senti falta de tudo, velho. Seus vômitos malucos. Eu vou sentir saudade de tudo, velho. Eu gosto muito de você.